Bom dia galera, a gente resolveu dar uma segunda chance aqui pro Lake Louise porque a primeira vez que a gente veio não foi uma experiência muito legal tava super cheio, super quente, era meio que sol forte né e o lago não tava espelhado, enfim, não foi tão legal assim a visita então a gente resolveu voltar aqui, por que não, agora, às 6 da manhã e diria pra vocês que às 6 da manhã já tá bem cheio aqui já tem alguns fotógrafos com seus tripés alinhados aqui posicionados em direção ao lago, e é isso que eu fiz também né coloquei meu tripé aqui pegando um reflexo aqui no primeiro plano agora a água tá paradinha, reflexo perfeito e esperar esse sol nascer logo logo os primeiros ônibus começam a chegar e esse lugar aqui ó, vai ficar fervendo mas pelo menos a gente conseguiu ter esse momento de tranquilidade aqui em conexão com o lago ó, o sol tá começando a iluminar o topinho da montanha lá, esse momento aqui é lindo demais né cara, é muito mágico e eu tô realmente impressionado com a quantidade de gente que tem aqui tipo antes do sol nascer, 6 e pouco da manhã já lotado o deckzinho de visualização aqui cara, muito cheio então eu finquei meu tripé aqui, daqui eu não saí, sentei a minha bunda aqui nessa pedra daqui eu não saí porque se eu sair daqui com certeza eu perco a composição então na verdade eu queria ir mais pro lado de lá fazer umas composições com uma casinha aqui, mas não tem como agora vou fazer uma foto aqui do sol iluminando o topo da montanha vocês conferem logo mais agora sim galera, eu tô muito, muito feliz com as fotos que a gente fez hoje nossa, que luz incrível em cima das montanhas aquela luz rosada iluminando os picos, cara, sem palavras, sem palavras e agora a gente vai aproveitar pra fazer uma trilha aqui que a gente não fez da outra vez que a gente veio que é a do Lake Agnes então é uma trilha de 7km de volta, chega numa casa de chá quem sabe a gente não toma um chazinho quente lá também né porra, porque hoje acho que a manhã mais fria que a gente pegou na viagem tá muito, muito gelada tanto que o deck lá tava todo congeladinho acho que agora o inverno tá chegando a trilha até agora foi uma subida constante, não muito íngreme relativamente tranquilo, mas dá pra dar uma cansada e aqui a gente chega na primeira vista aqui da trilha que é o Mirror Lake aí eu desci um pouco aqui pra ver se a gente consegue fazer uma foto desse reflexo né que a gente só vai conseguir vindo aqui na beira do lago eu queria compor alguma coisa interessante no primeiro plano pensei em compor com esse tronco mas eu acho que ele acaba ficando muito tumultuado na foto não sei se fica uma foto muito agradável então eu tava procurando algumas pedrinhas submersas na água pra gente fazer a nossa composição e acho que as pedras mais legais que eu achei aqui são essas aqui que estão bem no meio do lago essa pedra aqui, essa e essa são três pedras se a gente montar uma composição aqui na vertical a gente consegue compor essas três aqui junto com o morro né enfim chegamos aqui agora no Lake Agnes olha que vista incrível pra esse lago pô, vou falar pra vocês que é até mais fotogênico do que o Lake Louise eu acho hein e aqui ó é a casa de chá olha a fila pra pegar um chá meu Deus bom, por enquanto eu vou fazer uma foto aqui eu já vi esse tronco aqui na minha frente esse galho seco aqui acho que já vai dar pra compor um primeiro plano bem legal vou fazer uma foto rapidinho aqui depois encare essa fila aqui pra pegar um chá Música pedimos aqui então um apple tea a Elina pediu um ginger lemon peanut butter e outro de hummus enfim estamos com altas expectativas sobre esse chá porque olha a fila pra conseguir essa mesa aqui tava insano hein pô, bagunçou todo o reflexo do lago agora a gente veio pra esse outro lado aqui do lago é um lado que tá ainda na sombra porque tem uma trilhazinha pra cá aquela trilha mais rústica né aqui beirando as pedras e do outro lado tem uma outra trilhazinha mais certinha que o pessoal tá andando tem bastante gente pra lá mas eu e a Elina como a gente quer passo cego, privacidade e tranquilidade a gente veio pra esse lado aqui que não tem absolutamente ninguém então só tem eu e a Elina aproveitando esse visual e daqui eu acho que pra fotografia é melhor ainda porque tem várias pedras aqui diferente de lá que você passa por cima de um caminho e aqui eu tô tentando compor algumas pedras aqui no meu primeiro plano pra não ficar somente aquela foto de lago e reflexo né ainda mais que o céu ele tá meio sem graça céuzão azul sem nuvem nenhuma a gente tem que caprichar na composição pra não ficar uma foto daquelas lá que todo mundo vai tirar igual né porque o lugar é lindo né qualquer foto que você fizer aqui ela vai ficar linda mas você tem que fazer um trabalho criativo aí pra sua foto ser um pouco diferenciada né então eu coloquei meu tripé aqui mais baixo aqui no lago peguei essa orla aqui de pedras né colocando essas pedras maiores aqui no meu primeiro plano ancorando essa composição e levando aqui pras montanhas lá no fundo como tá passando os helicópteros aqui a água tá dando uma mexida então não tá um reflexo perfeito mas ainda assim a gente consegue pegar um pouco do reflexo das montanhas e as árvores lá no fundo elas tão super bonitas porque a gente tá começando a entrar no outono elas tão começando a ficar amarelas o helicóptero tá vindo aqui de novo deixa eu fazer a minha foto aqui vocês conferem o tamanho mais na trilha de volta a gente passou de volta aqui no Mirror Lake e agora ele tá bem mais legal pra fotografar porque o sol tá batendo tem aquela composição daquele tronco que eu tinha comentado no começo do vídeo que não tava funcionando porque o primeiro plano acabava ficando com muita distração por causa do reflexo agora ele tá funcionando tá então a dica que eu dou caso vocês venham aqui é, você sobe direto pro Agnes porque você vai pegar lá mais vazio menos fila lá no chá e tudo mais e aí no caminho de volta você vem aqui e passa o Mirror Lake que aí ele vai estar sendo iluminado com o sol agora a gente tá saindo definitivamente da região do Banff National Park indo em direção ao Jasper National Park Bom dia? Sim, isso foi ótimo, obrigado! Bora! agora chegamos aqui no Bow Lake outro ponto icônico aqui dessa rota só que eu não esperava que o estacionamento ia tá assim ó, abarrotado de gente cara, tem muito, muita gente e pra falar a verdade essa aqui não é nem de longe a melhor luz pra fotografar o Bow Lake esse lago provavelmente a gente vai ver amanhã no nascer do sol cedinho pra fazer uma foto dele mas eu ia vir aqui hoje só pra dar uma sondada ver como é que é estudar alguma composição e tudo mais só que cara, do jeito que tá esse sol quente aqui esse céu azul eu acho que na verdade o que a gente vai fazer antes é uma pequena farofa aqui a gente tá fazendo nosso lanche no estacionamento aqui meio escondido mesmo e é isso vamos comer e logo logo a gente vai conhecer lá o Bow Lake esse lago aqui vai ser bem difícil de fotografar amanhã porque é um lago que ele é basicamente a montanha e o lago é difícil achar o interesse de primeiro plano porque o primeiro plano mesmo são essa tipo essa areia aqui né e não tem nada de muito interessante nela e por isso a gente agora não tá formando reflexo no lago na verdade ele tá bem movimentado tá formando terra-onda e aí sem o reflexo fica ainda mais difícil a gente espera que amanhã a situação esteja melhor né de manhãzinha aquele laguinho espelhado né sem vento nenhum tomara que fique assim aqui é o único ponto que eu consegui achar umas pedras que talvez a gente consiga compor aqui no primeiro plano dura que são várias pedras né e aí vai ficar meio tumultuado se a gente colocar todas elas no frame e nem adianta eu tentar ver muito com posição agora porque pelo que eu percebi aqui ao longo dessa viagem pode ser que a maré aqui do lago ela mude pode ser que ela esteja mais alta ou mais baixa mas acho que valeu a visita aqui no lago hoje pelo menos a gente já sabe o desafio que a gente vai ter amanhã na hora da foto do lançar do sol e aí e aí e aí chegamos aqui no nosso camping dessa noite ao Silverhorn Creek cara é um dos campings mais bonitos que a gente já esteve aqui no Canadá tem uma vista aberta aqui para as montanhas tem um lago aqui no meio também cara acho que vai ser bem legal aqui podia rolar uma horária boreal hein quem sabe céuzão aberto aqui ia ser top galera esse camping aqui é tão incrível tão incrível que eu já estou fazendo umas fotos aqui o sol acabou de esconder atrás das montanhas aqui para a gente e tem um lago aqui que está com o reflexo perfeito eu estou realmente com medo de estar trocando o certo pelo incerto saindo daqui para fazer uma foto de pôr do sol a gente estava com planos de ir em um lago chamado peito lake mas puta cara a luz está tão boa aqui tem tantas composições que agora eu realmente não sei pior que esse peito lake a gente ainda não conheceu a gente deixou para visitar ele agora à tarde para fazer as fotos de pôr do sol ai 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 que dureza não sei o que eu faço depois de muito pensar resolvemos vir aqui do peito lake mesmo fazer essa foto de pôr do sol porque eu acho que a gente já conseguiu fazer umas fotos bem legais lá do camping e como a luz lá já tinha escondida atrás das montanhas eu acho que a gente extraiu o que dava para extrair dela né agora a gente veio correndo aqui para o peito lake porque a gente acabou se atrasando porque a gente encontrou um grupo de fotógrafos austríacos lá no camping a gente ficou conversando e tal eles também saindo para fotografar o pôr do sol enfim e agora a gente subiu essa trilha aqui no pau para pegar a luz e cara felizmente a luz está aqui ainda acontecendo e essa vista aqui está simplesmente épica esse céu aqui ele está bem azul sem nenhuma nuvem mas lá no horizonte tem um haze um cast alaranjado assim deixando a paisagem com os tons pastéis cara está lindo demais e esse contraste desse azul turquesa com as cores quentes do horizonte simplesmente fantástico vou fazer minha foto aqui acompanhando a mudança de luz e eu vou mostrando para vocês aí os seus estados a maior dificuldade aqui está sendo colocar o tripé aqui porque a gente está numa plataforma que é furadinha então não tem muito bem onde apoiar o tripé eu acho que ele está firme aqui mas eu vou ficar segurando por via das dúvidas né e aqui em termos de composição a gente poderia fazer uma foto assim mas eu acho que essa foto pegando o rio cortando aqui na horizontal ela perde um pouco da dinâmica da cena tá vendo fica uma cena muito flat sem muita profundidade e a partir do momento que a gente dá uma aproximação e coloca o rio aqui na diagonal aí sim a gente tem esse movimento acontecendo aqui do rio levando o olhar do espectador em direção a essa parte aqui que está mais dourada né a gente tem também o desenho da montanha contornando aqui também fazendo essa diagonal meio que acompanhando o rio e morrendo aqui nessa parte principal da nossa foto que é onde o sol está se pondo né onde está com a luz mais interessante então esses detalhes de composição aqui que fazem toda a diferença na hora de você chegar numa paisagem bonita como essa e não fazer uma foto comum igual todo mundo faz aqui com o celular chegando aqui e fazendo a foto da primeira vista que você tem então eu vou fechar nessa composição aqui mesmo vou esperar a luz acontecer e agora sim vocês conferem o resultado logo mais então com esse pôr do sol incrível aqui eu finalizo o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam deixa um like aqui embaixo se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito ainda e a gente se fala terça-feira que vem em outro lugar incrível aqui no Canadá tchau 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 cara, esse lago aqui tá como se fosse uma praia olha as ondas que estão batendo aqui Ou seja, foto de reflexo, nem pensar, né?